Então vamos lá. Então hoje o nosso capítulo é o capítulo 4. O impacto da tecnologia sobre a empresa e o negócio. Vocês vão notar a maior parte dos capítulos desse livro estão sempre tentando nos fazer refletir sobre como tecnologia de informação pode ser estratégica para a organização, para a empresa. E não um mero recurso operacional. Nesse capítulo, a gente já trata, deixa eu ver aqui onde é que é. Deixa eu parar por aqui. Quando eu falo nos motivos para utilizar a TI, aqui nós listamos pelo menos 10 motivos. Eu tenho a impressão que se eu saísse por aí fazendo uma enquete com empreendedores ou com empresários e perguntassem por que você investe em TI, eu ia ter um número de respostas talvez muito maior do que esse ainda. De qualquer forma, a gente tentou organizar nesses 10 itens aqui, talvez os principais motivos que levam ao uso de informática ou da computação pelas organizações. O primeiro deles, e o mais óbvio, desde que o primeiro computador foi parar dentro de uma empresa, eficiência organizacional. O que é eficiência organizacional? Fazer certo. Eficiência significa fazer direito, fazer sem desperdício. E a tecnologia, a partir do momento que a gente a utiliza para automatizar processos, por exemplo, ela permite que a gente faça consistentemente da mesma forma. sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito significa fazer certo. Não significa fazer a coisa certa. Não significa fazer o que é certo, mas significa, olha, considerando que aquilo ali seja o que eu tenho que fazer, fazer sempre igualzinho. Eu sempre digo, já falei para vocês algumas vezes aqui, que o McDonald's é campeão em fazer certo um hambúrguer. Se vocês gostam do hambúrguer do McDonald's ou não, é outro detalhe. Mas o que vocês sabem é o seguinte, se for no McDonald's pedir um, um Mac, o que quer que seja, número 1, 2, 3, o que quer que seja, ele vai ser sempre igual. Você não vai conseguir identificar o humor do cozinheiro em função daquele hambúrguer que você está comendo. Você diz, puxa, hoje está apimentado isso aqui, acho que o cara está animal com a vida. Não acontece, porque o processo é muito bem definido, de modo que fique praticamente independente de quem fez, porque quem fez tem que fazer aquilo seguindo uma receita que praticamente previne ou impede a ocorrência de erros. Então, sistemas podem ser utilizados para isso, para prevenir e evitar que você faça algo diferente daquilo que está na especificação. Agora, se a especificação era boa ou ruim, é outra coisa. Ser eficiente só significa você conseguir fazer algo em conformidade com os requisitos. É algo importante já, conseguir fazer algo em conformidade com os requisitos, assumindo-se que os requisitos tenham sido bem elaborados, é algo bastante razoável. Mas não é suficiente. A TI nos permite ser eficientes, mas é importante também que ela nos permita atingir esse segundo objetivo aqui, que é a eficácia organizacional. E a eficácia organizacional significa, agora sim, fazer aquilo que deveria ser feito. O McDonald's é eficaz? Aparentemente, também é. Porque você vai ali na praça de alimentação do shopping-estação, você vai ver, dá a impressão que metade daquelas pessoas lá está comendo McDonald's. De novo, eu olho para aquilo e digo, puxa vida, não tem coisa melhor, tem tanta opção melhor, mas eles estão sendo não só eficientes, eles entregam um hambúrguer com gosto de papel, consistentemente, e ele ainda consegue encontrar uma clientela que gosta de hambúrguer com gosto de papel, consistentemente. Então, ele está sendo eficiente e eficaz. Ele faz certo e faz a coisa certa. Tem outros produtos que para o meu gosto seriam muito melhores, mas eu olho lá, a lanchonete está vazia e o McDonald's está sempre com fila. Então, ele está sendo eficiente e está sendo eficaz. Talvez o McDonald's não seja o melhor exemplo aqui para a gente pensar em termos de sistemas de informação, pelo menos se a gente pensar em sistemas de informação eletrônicos, porque quando você olha para uma loja do McDonald's, você diz, onde é que está a tecnologia aqui? Ele tem uma tecnologia de processo, processo muito bem definido, mas é um processo muito manual. O controle, ele controla lá até a temperatura em que o hambúrguer está fritando e se não fritar naquela temperatura, ele descarta. Mas descarta muito pouco, porque o processo dele é feito para que as coisas aconteçam exatamente do jeito que foi previsto. Então, ele tem um sistema, só que não é um sistema eletrônico, informatizado, porque não precisa, não existe complexidade suficiente no processo para que precise ser assim. Então, ele serve aqui como um exemplo do que é ser eficiente, fazer certo, e do que é ser eficaz, fazer a coisa certa, aquilo que o cliente quer comprar, mas não é um exemplo especificamente para, vamos dizer, da área de TI. Quem é que me dá aí um exemplo de uma empresa eficiente da área de TI? Oi? Apple é uma empresa eficiente, ela faz certo, os produtos dela são livres de defeito? Isso é ser eficiente. Tem uma taxa de defeito baixa? Acho que sim, pelo menos o marketing deles, a forma como a gente percebe essa marca é que é uma marca que faz produtos bem feitos. Ela é eficaz? Faz algo que o cliente quer comprar? Tem uma clientela boa. Sempre dá para questionar esse tipo de coisa que, por exemplo, ela não consegue... Ela é a empresa que tem liderança de mercado em termos de maior número de usuários? Não. Então, até para a gente avaliar o que é ser eficiente, depende de qual era a métrica dele, qual é a meta dele. Se a meta é ser aquele que vende mais, talvez ele não esteja conseguindo ser eficiente e eficaz para que isso aconteça. Mas se a meta dele é ter a maior lucratividade, talvez, aí de repente, me parece que ele consegue. Porque ele é eficiente, ele faz um produto bem feito e ele consegue vender com delta preço em relação ao concorrente, que também mostra que ele tem uma boa margem de lucro em cada uma das suas vendas. Bom, mas enfim, esses são os dois primeiros itens. Depois, coordenação. Terceiro item, uma terceira possibilidade aqui de uso da TI para uma organização é para fazer a coordenação entre empresas. No passado, as empresas tendiam a fazer praticamente todo o processo que levava o seu produto internamente. hoje, em muitos casos, a gente vê que a empresa se encarrega só de uma parcela das atividades que são necessárias para chegar ao produto final e terceirizam para outros parceiros de negócio, para fornecedores, outras etapas. Às vezes, alguns terceirizam módulos do produto ou terceirizam serviços. E por que elas conseguem fazer isso? Porque a gente já conseguiu, a gente tem um nível de utilização de sistemas entre essas empresas que coordenam as suas atividades que faz com que elas consigam trabalhar praticamente como se fossem departamentos da mesma empresa. Então, quanto mais a gente, os nossos sistemas de informação avançam, mais fácil fica para que empresas, ao invés de fazerem o seu produto internamente, façam uma parte do produto, façam aquilo em que elas consideram que podem ser agregar mais valor e terceirizem para outros agentes, outras partes, desde que essa terceirização seja feita para outras empresas que estejam muito bem coordenadas em suas atividades com a própria empresa. Então, a gente vai ver cada vez mais serviços ou sistemas de informação sendo utilizados para melhorar a coordenação e quanto mais a gente consegue melhorar a coordenação entre agentes isolados, mais pulverizado vai ficando o processo produtivo, porque fica fácil você fazer ele de uma forma bastante pulverizada e ainda assim coordenada de modo que o resultado obtido faça sentido e seja o resultado de todos aqueles esforços conjugados. No passado, a gente falava muito em empresas verticalmente integradas, que eram empresas que faziam desde o parafuso até o produto final. Por quê? Porque era difícil comprar o parafuso de um fornecedor externo, às vezes dava tanto trabalho que era mais fácil, fazemos nós mesmos. Hoje, nós podemos terceirizar não só a fabricação do parafuso, como tem empresas que terceirizam já a fabricação do produto inteiro, porque elas percebem que o negócio delas não é mais nem sequer produzir o produto, mas é garantir, é fazer a coordenação com o mercado, é entender, é ter o cliente de um lado e ter os fornecedores do outro e fazer com que clientes de um lado e fornecedores do outro se completem ou consigam um entregar um produto e o outro entregar a sua demanda por um produto de um jeito que a empresa fica ali no meio sendo quase que um coordenador de informações. Então, isso é cada vez mais comum e tem muitas empresas que no passado tinham fábricas, por exemplo, e que agora terceirizam toda a sua fabricação para outros agentes porque percebem que elas conseguem agregar mais valor talvez no projeto do produto, na concepção do produto e depois ter a fábrica em si não é onde ela ganha dinheiro. E aí ela terceiriza para alguém que seja, que consiga produzir normalmente a custos menores. É por isso que muito dessa terceirização hoje num mundo que ficou pequenininho com as nossas tecnologias, muito dessa terceirização acaba acontecendo para empresas que estão lá na China, na Índia e por que não em alguns casos no Brasil? Nós até somos mais caros, menos competitivos do que chineses e indianos em muitos casos, mas algumas atividades são terceirizadas também para o Brasil que consegue ser mais competitivo em termos de produção do que talvez fábricas que você fosse tentar montar na Europa ou enfim, nos países do Hemisfério Norte de uma forma geral onde a mão de obra é mais cara. O item 4, relacionamento com os fornecedores. Ele está muito ligado aqui, quando eu já falei de coordenação entre empresas, a gente também quer se coordenar, coordenação entre empresas envolve coordenar com um lado com fornecedores e outro lado com clientes. Então, esses itens 4 e 5, o relacionamento com os fornecedores e o relacionamento com os clientes são itens aqui que basicamente estão só detalhando um pouco mais aquela questão de coordenação entre empresas que aparecia no item 3. Dinâmica competitiva. O que a gente quer dizer com dinâmica competitiva e de que forma as nossas tecnologias de informação e comunicação nos permitem nos tornar mais dinâmicos competitivamente? Vocês vejam que o próprio fato da gente deixar de fazer tudo internamente e transferir uma parte das atividades produtivas para outros agentes faz com que na hora que o mercado muda e passa a valorizar algo um pouco diferente daquilo que a gente fazia faz com que a gente possa, por exemplo, deixar de comprar um item de um fornecedor habitual e passar a comprar um outro item que permite fazer um produto mais ajustado aquilo que o cliente quer agora. Sempre que a gente faz tudo internamente isso se torna mais difícil porque parar de fazer algo para fazer outra coisa significa o que eu faço com aquele departamento interno da minha empresa ele vai ficar à toa eu vou demitir é mais fácil você deixar de comprar de um fornecedor externo do que dizer olha eu vou fechar o departamento A ou o departamento B da minha empresa. Então até aquela coordenação entre empresas ela permite que você seja muito mais flexível na forma de realizar o que quer que seja a agregação de valor que a sua empresa faz e torna a empresa mais ajustada capaz de mudar mais rapidamente é isso capaz de reagir a essa dinâmica do mercado em que o mundo continua mudando e exige que você mude também para ir acompanhando para se manter competitivo. melhoria de produtos e serviços em muitos casos a gente usa as nossas tecnologias de informação para procurar a melhoria do produto está um pouco note que muitos desses termos estão relacionados entre si a melhoria de produtos e serviços de certa forma tem a ver com a eficiência porque fazer produtos melhores significa fazer também com menos desperdício com mais qualidade para que eles não precisem ser para que haja menos retrabalho e existe também uma relação aqui com a eficácia organizacional que significa também fazer produtos que estejam mais alinhados com aquilo que o cliente quer ou precisa economias de produção no passado a gente falava muito em economias de escala a forma de produzir de tornar mais barata a produção de um item e tornar portanto o item mais barato era produzir em grandes volumes volumes porque a produção envolvia em geral grandes custos que a gente chama de custos fixos de ter o espaço onde fazer a produção a fábrica as máquinas e depois que você tinha esses grandes custos fixos você tinha que tentar usar a tua capacidade instalada sempre no máximo você não queria máquina parada ou fábrica parada porque fábrica parada continua tendo os custos de aluguel do espaço ou mesmo que ele seja um espaço da própria empresa você empatou dinheiro para ter aquele espaço parado e tudo que está parado não está gerando lucro para a empresa então no passado se falava muito em economias de escala como sendo formas de tornar o produto mais barato o problema das economias de escala é que também para você produzir em grandes volumes significa que tem hora você está sendo muito eficiente está produzindo muito mas em alguns casos você corre o risco de ser pouco eficaz você está produzindo muito aquilo que já não é mais do que o mercado quer porque você está querendo produzir em grande quantidade você está se forçando a produzir coisas que talvez o mercado já queria puxa mas eu queria algo um pouco diferente então nós temos usado sistemas de informação também para estabelecer em substituição essas economias de escala economias de escopo em que a gente tenta trabalhar com volumes menores mas mais ajustados a necessidades específicas e hoje a gente começa a ver um monte de empresas que ao invés de produzir em grande volume elas estão mais interessadas em atender os clientes em necessidades específicas e o cliente valoriza isso portanto está aqui a gente pensar em novas economias de produção que não sejam necessariamente baseadas em escala produtiva aliás eu acho que uma das maiores contribuições que as nossas tecnologias de informação nos proporcionam é que justamente a gente pode trocar a escala produzir um monte de itens iguaizinhos por algo que é ainda melhor produzir um monte de itens diferentes na mesma linha talvez com a mesma velocidade ou quase com a mesma velocidade mas incorporando na produção de cada produto aquela informação que é necessária para produzir aquele produto já para alguém já vem com o nome do cliente esse item eu estou produzindo para um determinado cliente que quer determinada especificação então eu consigo a vantagem da escala mas também consigo junto com ela a vantagem da personalização e isso é muito decorrente do uso de sistemas de informação para conseguir garantir opa esse item que chegou na linha agora que precisa ser produzido agora é o item comprado pelo cidadão X lá e esse cidadão quer o produto dele com determinadas características que estão aqui que o nosso banco de dados alimenta e já permite que o próprio operário ao incorporar os módulos que fazem parte daquele produto já o façam de forma que lá no fim da linha o item que sai sai com a cara daquele cliente então você começa a ver linhas de produção que antes vomitavam produtos iguaizinhos no fim da linha agora cada item que sai lá é diferente mas como é que ele sai diferente é porque cada um já sai com a etiqueta da entrega já sai endereçado para um cliente que comprou comprou um produto sob encomenda ele pagou antes inclusive que é uma outra grande vantagem de você conseguir transformar essa economia de produção numa economia que antes empurrava o produto para o mercado numa economia que agora espera o mercado definir o que quer e espera que o mercado puxe da empresa o mercado diz o que quer e a empresa aí produz já ajustado aquela necessidade e por fim inovações de negócios que envolvem aqui a gente pensar no uso das nossas novas tecnologias para permitir que a gente faça coisas diferentes produtos diferentes dos que eram possíveis antes dessas tecnologias estarem disponíveis essa inovação de negócio pode ir por exemplo nessa direção de transformar as antigas economias de escala e economias de escopo e a produção de produtos em linha de produção em massa na produção de itens customizados ainda que em volume saindo um após o outro então a maior parte desse capítulo trata disso trata de quer dizer eu tenho aqui os diversos itens aqui que eu acabei de mencionar para vocês e eu acho que aí nós fazemos uma paradinha por aqui talvez hoje e amanhã a gente continua falando do cubo de Delon que é o próximo item dentro desse capítulo mesmo tá é é é é Obrigado.